Ela veio assim, disposta a aceitar minha proposta Sem pensar no fim de ser pra mim A vida sem respostas e você pra mim faz isso rir Oh, oh, tô aqui linda, criou flow sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga, relação de bandido e bandido Oh, oh, tô aqui linda, criou flow sempre bem-vinda